Ele não era uma má pessoa, né? Ele é assim, não vou dizer que... Porque eu estaria mentindo se eu fosse agora só pegar e querer queimar a imagem dele, né? Ele tratava as pessoas bem. Ele não tinha o carisma de outros atores. Ele não tinha o carisma de um Eddie Johnson, que era muito engraçado. Era o núcleo onde ele trabalhava. É lógico que ele queria ser, sabe? Como o Eric. Onde o Eric chegava, todo mundo queria estar perto. Ficava em volta dele. É, ele brincava. Se tinha uma pessoa varrendo a rua, outro dia eu estava falando sobre isso, ele pegava a vassoura e ia varrer também. O papel dele, ele crescia. Mas é porque ele é uma pessoa carismática. Então ele não tinha isso, né? E ele queria ter. Ele, hoje, eu vejo nitidamente que ele é uma pessoa muito gananciosa e muito ambiciosa. Mas é aquela ambição, porque não tem problema você ser ambicioso, mas não uma ambição desmedida, não uma ambição descontrolada. É, a diferença da ambição e da ganância, né? A ganância é doentia. A ambição é até saudável para qualquer carreira. E aí o que acontece? Aquela mãe teve que, boa parte, gente, quando vocês vão entender a investigação do caso, se deve à própria glória. É. Se deve à própria glória. Ela foi atrás dos frentistas, de todos eles. Ela foi atrás do lavador de carro. Ela foi implorar. Porque todo mundo tinha muito medo naquela época, né? Uma pessoa fez o que fez com a Daniela, imagino que ele poderia fazer com outras pessoas. Então as pessoas, aquelas pessoas tinham um pouco de medo, né? Será que... E estava num momento, Pavinato, que era assim, ele tinha sido preso, mas depois tinha conseguido um alvará de soltura. Então ninguém sabia se ele ficaria preso ou ficaria solto. O que ele poderia fazer com as outras pessoas. Então assim, a glória, apesar de ter muita ajuda, ela se viu sozinha muitas vezes. porque ela estava completamente destemida. Porque eu acho que ela chegou num momento que ela não tinha nada pra perder. Não, a glória... Tinha tirado a coisa mais preciosa da vida dela, que é a filha dela, que ela amava profundamente, profundamente, profundamente. Ela tinha uma relação sensacional. Sabe? Uma relação carinhosa, uma relação especial. Então ela falou, ela ia pra qualquer lugar. Se falasse assim, tem que subir o morro do inferno pra chegar a ter alguma informação, ela iria. É, a glória, ela foi uma mulher maravilha, né? Ela trabalhou, ela foi política, ela foi investigadora, ela foi absolutamente tudo. Antes da gente passar pras questões jurídicas, né? Que daí vem a importância de se ter uma discussão à prova de bala sobre esse tema, porque muita abobrinha se fala, especialmente a Folha de São Paulo, mais uma vez, ela, né? A Folha de São Paulo, né? Dizendo que foi uma temeridade o documentário da Glória Pérez não ter ouvido o Guilherme de Pada. Logo a Folha de São Paulo, que terminou aí um podcast que colocou em risco a vida de uma senhora, por pior que ela fosse, né? Nada justificaria isso, mas a gente vai entrar nessa questão jurídica. Mas antes da questão jurídica, eu vou te abusar com uma última pergunta, Carla. O desfecho dos personagens Bira, do assassino Guilherme de Pada, Yasmin, da vítima Daniela, filha da Glória Pérez, quem é que deu esse desfecho na novela? Foi o Gilberto Braga ou foi a Glória? Olha, Pavinato, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu acredito que tenha sido o Gilberto. Mas assim, o Gilberto, ele estava muito em contato com a própria Glória, né? Assim, eles foram... Tanto o Gilberto como a Leonora, eles foram muito solidários a ela, né? Eles foram muito respeitosos, né? Todos, né? Ali, todo mundo manteve, né? E assim, vamos entender o seguinte, né? Quando a gente diz que a equipe continuou a novela, porque também tinha um mantra na TV Globo que nós deveríamos continuar para ajudar, inclusive, a Glória. É que depois, lá na frente, a gente veio saber que a história não era bem essa, né? Que eu acredito, inclusive, que a própria Glória gostaria que a novela tivesse sido encerrada, né? Eu sei que ela fez um acordo com a TV Globo para que essa novela nunca mais fosse reexibida, né? Que essa novela, ela se findaria ali e acabou, né? Então, ela não teria reprise, não seria reexibida em respeito à memória da própria Dani, né? Que isso era uma questão ali, inclusive, fundamental para a própria Glória como mãe, né? Para que não tivesse nenhum tipo... De revitimização. Exatamente. De revitimização. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E o que é muito importante a gente lembrar também, né? Que naquela época, a gente não tinha, inclusive, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais difícil para um criminoso, vamos dizer, enrolar uma investigação. Mas naquela época, por mais que ele fosse o réu confesso e ele tinha confessado, mas o Pavinato aqui depois vai explicar para vocês, só a confissão dele não vale muita coisa, porque você precisa entender por que ele faz aquilo. Você precisa da motivação. Você tinha autoria, mas você precisava da motivação. e a gente descobre lá na frente que ele não fez isso sozinho, que é mais chocante. Uma mulher grávida de quatro meses participa dessa coisa abjeta, dessa coisa macabra, né? O que eles fizeram é horrível. A mulher tinha um filho na barriga, ela não respeitou, inclusive, o seu filho. Como é que ela vai respeitar a filha de alguém? Porque quando você não respeita o seu filho, você aceitar isso, porque ele podia ter proposto o que fosse. Ela fala, não, não, para com isso. Aí as motivações que aparecem são também as mais absurdas, ciúmes, inveja, inveja, é, sabe? São pessoas muito pequenas, são pessoas muito rasas, são pessoas muito ruins, ruins. E são pessoas que, sabe, que devem ter uma baixa autoestima enorme, porque não acreditam, sabe, assim, não é porque o outro é bom, faz bem o seu trabalho, é mais bonita que você, que você não pode também ter sucesso. Então você fica vivendo a vida do outro. Isso é muito ruim, é muito nefasto. Então, o que que acontece? A própria Glória se viu numa cenuca de bico, ela falou o seguinte, gente, como é que eu ajudo, inclusive, a própria polícia? E ela não é só a polícia, na questão do julgamento. Ela tinha que ter, né, eles precisavam ter muitas provas materiais que fossem ali conclusivas, que não tirassem nenhum dos dois da cena do crime. Porque os dois estavam na cena do crime. Os dois tiveram participação nesse crime. É.